Bom dia turma, turma não no ano, concluindo aqui a nossa resolução da atividade Questão 3, o item C, já respondemos a questão 1, 5 alternativas, questão 2 E a questão 3 já respondeu a A e P, está faltando agora essa questão C para terminar Quem já assistiu as videoaulas anteriores, pede para achar a área do quadrado que está faltando Depois que achar a área, colocar o valor do lado e montar o trinômio quadrado perfeito Então, para achar a área, olhando para essa figura aqui, tem o quadrado, retângulo e o quadrado Para achar a área, essa figura que está faltando, o valor desse lado É um quadradinho, então você achando o valor de um lado desse quadrado Se é um quadrado, achando o valor de um lado, você multiplica ele vezes ele, acha o valor da área Mas eu, quais são as informações que você tem aqui Você tem que primeiro descobrir o valor do lado do quadrado maior Para depois você trabalhar com o retângulo, descobrir o valor do lado do quadradinho menor Então, vamos pegar essa figura maior, esse quadrado maior Trazer ele aqui para o lado A gente descobrindo o valor desse lado, que é do lado do retângulo Você já tem a raia, 4x ao quadrado Qual o valor do lado desse quadrado? Que número multiplicado por ele mesmo Você vai achar 4x ao quadrado O número para multiplicar por ele mesmo É a mesma coisa que você extrair a raiz quadrada daquela raia Quando você extrair a raiz quadrada, você vai encontrar o número multiplicado por ele mesmo Então, vamos extrair a raiz quadrada Do quarto ao quadrado Então, a área do quadrado Será igual L ao quadrado Por quê? É lado vezes lado Então, vamos extrair a raiz quadrada De ambos os lados Raiz quadrada É de índice 2 Então O lado, você até pode cancelar O índice da raiz com o expoente do radical Aqui vai ficar raiz quadrada De A Que é igual O valor do lado E A não é a área que a gente está procurando Então, vamos substituir A área E a gente já tem aqui o valor da área Então, vamos só organizar aqui Pegar o lado e botar o outro lado O lado será igual A raiz quadrada da área que você tem 4X ao quadrado Agora, só extrair a raiz quadrada De 4X ao quadrado Lembra de radiciação A aula de radiciação Então, vamos só dar mais uma organizada aqui Esse lado será igual Raiz quadrada Esse 4 Nós não podemos fazer isso 4 será igual A 2 vezes 2 Que isso é igual a 2 ao quadrado Lembra? Então, vamos só organizando Deixando o expoente 2 Para poder coincidir com o índice do radical Que também é 2 Se o índice do radical é 2 Para a gente utilizar as propriedades de radical Então, no lugar desse 4 Vamos colocar 2 ao quadrado 2 ao quadrado Vezes X ao quadrado No lugar do 4 Que 4 só Fatorando o 4 Dividindo por 2 Depois por 2 Dá 2 ao quadrado Por que isso? Para você utilizar a propriedade do radical Onde tem Multiplicação de radicais Quando os índices são iguais O que acontece? Se os índices são iguais Você pode cancelar Então, ó Vai ficar aqui, ó O valor desse lado Será igual Se cancelou o radical Vai ficar só a raiz E o X também Então, esse lado tem medida Igual a 2X Só conferindo Para vocês verificar isso Nós temos que multiplicar O lado Vezes lado Que dê o valor da área Então, ó 2X Vezes 2X O que que acontece? Multiplica aqui, ó O 2 Vezes 2 Que é o coeficiente Que dá 4 E a parte literal X Vezes X Que dá X ao quadrado Então, com isso Vocês podem Confirmar Que o valor do lado Desse quadrado É 2X E a área 4X ao quadrado Toda vez que você tiver Um quadrado Pode extrair logo O valor da raiz quadrada Da área Que vocês encontram O valor do lado Agora Eu já tenho Que esse retângulo O valor do lado É 2X Então, todos eles São 2X Vou transformar Trazer esse retângulo Olha, todo esse retângulo Trazer para fora Fazer outro rascunho aqui, ó Já tem uma área do retângulo 10X Também tem O valor Nesse comprimento Estou retângulo É 2X E essa altura É 4 mesmo Aqui no caso Estou olhando aqui No módulo aqui Estou vendo que não está coincidindo Aqui X Aqui Y Aqui é 4Y ao quadrado Então, o valor da medida É 2Y Não 4Y Que é 2Y Pode verificar Se está com o módulo na mão Acompanhe Y Então 2Y São medidas iguais Aí Aí Passar agora Tendo a área do retângulo Passar a medida do lado Então, a área do retângulo Será igual A base Vezes a altura Eu já tenho Eu já tenho a área do retângulo É 10Y A base 2Y Vezes a altura Agora é só organizar Para saber o valor da altura Que é o valor desse lado Aqui que ele está procurando Desse quadradinho Achando o valor de um lado São todos Olha Eu vejo aqui Que tem aqui Coisas semelhantes 10Y Só Igual a 2Y Então, vamos Fazer a divisão Com os fatores iguais Podemos dividir por 2Y Para cancelar No segundo membro No primeiro membro também Dividir por 2Y Ficando agora 2Y Dividido por 2Y Dá 1 Então, aqui fica a sua altura E 10Y Dividido por 2Y 10Y por 2 Dá 5 Então, essa altura É igual a 5 Então, se você tem a altura igual a 5 Né? Que é o comprimento aqui 5 É o valor do quadrado Então, fazendo esse quadradinho aqui do lado Ele tem lado medindo 5 Se tem lado medindo 5 Agora Para saber a área É só multiplicar 5 vezes 5 Lado vezes lado Dá 25 Então, a área desse quadradinho Então, a área desse quadradinho Que está faltando 25 Então, respondendo aí Esse item B Deixa eu apagar aqui Esse rascunho aqui Você já tem aí Pode voltar Respondendo o item C A área que ele está faltando Para completar o quadrado Foi 25 Agora, que polinômio é esse? Vamos organizar 4Y ao quadrado Mais 10Y mais 10Y dá 20Y Mais a área do quadradinho Que a gente já achou 25 Está aqui O valor da área E o polinômio 4Y ao quadrado Mais 20Y Mais 25 E com isso a gente concluiu A atividade do módulo da página 227 E com isso a gente